Olá, meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Hoje nós estamos reunidos para rezarmos mais uma vez a nossa oração da manhã com Salmo Dia. Há vários dias nós iniciamos esse projeto que tem o propósito de rezarmos todos os dias um dos 150 Salmos da Bíblia. Até chegar o dia em que todos os Salmos já teremos lido e também utilizado em nossas orações. A você que já há algum tempo se decidiu a nos acompanhar e rezar conosco, não só conhecendo, mas também orando sobre esses textos da Bíblia, nós queremos cumprimentar e até agradecer a você pela sua participação, pelo seu carinho. Você que sempre assiste os vídeos, curte os vídeos, compartilha com seus amigos. Quero que agradecer a você por isso. É você que está chegando agora, você que ainda não conhecia esse nosso projeto e talvez alguém comunicou, informou para você que você possa se sentir muito bem-vindo em nosso meio. Esse é um projeto audacioso que nós iniciamos. Projeto que vai exigir com certeza muito do Padre. São 150 Salmos, 150 dias de oração. Com certeza vai exigir também de cada um de vocês a fidelidade de acompanharem e rezarem até que possamos esgotar todos esses Salmos e assim podermos dizer que nós rezamos juntos todos os Salmos da Bíblia. Que hoje, meu irmão, minha irmã, você se sinta muito bem-vindo para rezar conosco. Que hoje, através deste Salmo, Deus possa mais uma vez nos iluminar e também nos abençoar. Trazemos para você nesse dia o Salmo de número 20. E esse Salmo é praticamente uma continuação do Salmo do dia anterior. Ontem nós rezávamos um Salmo que tinha como título Oração pela Vitória do Rei. E o Salmo de hoje é uma consequência do Salmo anterior. Ação de Graças pela Vitória do Rei. Se ontem nós rezamos pedindo a Deus que conceda vitória a cada um de vocês, hoje nós já queremos rezar agradecendo a Deus por essa vitória que se não veio, com certeza virá. Vamos então iniciar a oração de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 20 Ação de Graças pela Vitória do Rei. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração lhe concedestes. Não recusastes os pedidos de seus lábios. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta manhã de hoje nós mais uma vez recorremos a Tua presença, como filhos e filhas que já descobriram que a única felicidade da nossa vida se encontra em Ti. Hoje, Pai, mais do que pedir, nós queremos agradecer. Porque ontem estivemos juntos rezando, pedindo a bênção e a vitória. Mas hoje, tamanha é a nossa confiança no Senhor. Que nós já nos reunimos para agradecer por essa vitória. Que se ainda não veio, certamente ela virá. Nós cremos e professamos que a nossa força, a nossa alegria, está em Ti. Por isso, nós nos exultamos. Porque o Senhor nunca desampara os Teus filhos. Tudo aquilo que o nosso coração sonhou, tudo aquilo que o Senhor mesmo colocou em nosso coração como projeto, é aquilo mesmo que o Senhor deseja nos dar. Por isso, desde já, agradecemos, louvamos e bendizemos o Senhor. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fronte, a vida lhe pediu e vós lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos. Ontem, ó Deus, nós estivemos pedindo por pessoas que estavam aflitas, com problemas de saúde. Hoje, nós já queremos agradecer o Senhor por cada pedido, por cada oração que foi atendida, por irmãos e irmãs que fizeram cirurgias, e essas cirurgias foram bem-sucedidas, por irmãos e irmãs que estavam internados, e que agora já saiu um boletim, já saiu um diagnóstico, já saiu uma notícia favorável, que nos enche de alegria, de esperança e a certeza de que essa pessoa, de que esse irmão, de que essa irmã, está se recuperando e vai voltar plenamente à sua vida normal. Nós queremos também, ó Deus, agradecer ao Senhor pelas pessoas que já estavam praticamente à beira da morte, talvez nesse período de pandemia, irmãos e irmãs que estavam entubados, mas que pela Tua graça e pela força das orações, esses irmãos recobraram a vida, esses irmãos tiveram a sua saúde restaurada e puderam voltar para as Suas casas. É grande a Sua glória em Vosso auxílio, de esplendor e majestade o revestistes, transformastes o Seu nome numa bênção e o cobristes de alegria em Vossa face. Hoje, ó Deus, nós também queremos proclamar que em Vosso auxílio a glória que o Senhor nos concede é grande, é maravilhosa, que o Senhor nos cobre de esplendor e majestade, que o Senhor transforma o nosso nome à nossa vida, que talvez para muitos era motivo de maldição, mas o Senhor transforma em bênção e por isso nós nos alegramos em Tua presença. Por isso o Rei confia no Senhor e por Seu amor fiel não cairá. Levantai-vos com poder, ó Senhor Deus, e cantaremos celebrando a Vossa força. Nós também, ó Deus, proclamamos a nossa confiança no Senhor e declaramos que por essa confiança que temos no Senhor, nós não cairemos. que todos os irmãos e irmãs que se sentem enfraquecidos hoje, ó Deus, possam também proclamar isso de suas casas. Pela fé que eu tenho em Deus, eu não cairei. Pela fé que eu tenho em Deus, eu não cairei. ainda que muitos estejam esperando essa queda, ainda que essa queda já tenha sido até profetizada pela nossa confiança no Senhor, nós declaramos que não iremos cair e ao contrário do que muitos desejam, nós alcançaremos a vitória e com alegria iremos celebrar a bênção e às conquistas de Deus em nossa vida. Que desça sobre nós essa alegria, essa paz, essa confiança e essa bênção de Deus que também se estende a todos aqueles que amamos. Desça sobre nós, sobre as pessoas que amamos e sobre essa manhã que se inicia. A bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.